Maria Maria, você não sai da minha cabeça Como pode, sempre vou pensando na besteira de você sem Anos jogando o dia A trona rodada, tu vai Você sabe que é minha amargura Maria 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 Ai, eu tô no dia, meu deus Você não sai da minha cabeça Como pode, sempre vou pensando Na besteira de você sem Anos jogando o dia Troia rodada, tu vai Você sabe que é minha amargura Você me contou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar